Alô, alô pessoal, certinho aí, tudo bem? Estamos aqui com a graça de Deus, né? Mais uma vez, agora para conferir o seu horóscopo de 31 de outubro a 6 de novembro. Oba, tá terminando o meu inferno astral, né? Sou escorpiano do dia 8 de novembro, última semana do meu e do seu inferno astral. Você que também é de escorpião desta semana aí, perfeito? E por falar nisso, olha aqui a nossa revista no maior astral, previsões João Bidu, horóscopo para 2017. O que Saturno, o planeta do tempo, aquele que sempre exige muito trabalho, muito sacrifício, reserva para o seu signo em 2017, hein? É, você confere aqui na nossa revista no maior astral, horóscopo de João Bidu 2017, apenas 2,99 em todas as bancas da cidade, tá? E vamos então ao horóscopo. Aquário, aquário, alô aquário, durante toda a semana, o seu lado mais ambicioso vai se destacar, perfeito? Procure não se mostrar demais para não atrair inveja ou atenção no trabalho. Não confie em qualquer pessoa quando o assunto for grana. O feriado pode ser menos entediante na companhia de amigos. Claro, né? Na companhia de amigos, tudo fica mais gostoso. E no amor, pessoa comprometida pode tentar jogar um charme para o seu lado. Pense bem se vale a pena encarar essa daí, se vale a pena se meter em confusão, tá certo, aquário? Um beijo, um abraço, saúde e sorte. Boa semana para você!